Fala pessoal, no hipertutoriais de hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar o idioma do Windows 7 Professional. Como eu tinha dito em outro vídeo, tem uma diferença do Windows 7 Ultimate para o Professional. Na verdade são poucas diferenças, é um mito que o povo fala que o Ultimate é muito melhor, para o usuário final não muda quase nada, só que tem esse detalhezinho quando você precisa, por exemplo, mudar o idioma, no Ultimate é só ir no painel de controle e mudar o idioma, as opções de idioma para português do Brasil. No profissional não é assim, aí precisa desse pacote que eu vou instalar, ensinar vocês a usarem hoje. Então pessoal, vocês vão ver aqui no link aqui embaixo do vídeo o download do pacote, vocês vão clicar e baixar e vai passar pelo protetorzinho de link, mas é só esperar os 5 segundos e clicar em fechar propaganda, é um protetorzinho que eu uso. E aí quando vocês baixarem vai estar compactado, vocês descompactam e entra na pasta e vai ter esses 3 arquivinhos. É muito simples pessoal. Aqui nas instruções, eu também peguei isso de alguma pessoa que criou as instruções, então eu só salvei esse arquivo de texto e eu uso ele mesmo sempre que eu vou traduzir o Windows. Aqui tem esses dois arquivos, são os dois pacotes de linguagem, para o Windows de 32 bits, que é identificado como x86 e o de 64 bits que é identificado como x64 mesmo. Esse aqui que eu estou usando é o de 64 bits, então eu iria clicar nesse arquivinho. Independente, você vai ver qual tipo de Windows é o seu, se ele é profissional 32 ou 64, se ele for 32 você vem e clica nesse aqui, se for 64 nesse aqui. Agora um detalhe importante, quando vocês clicarem, ou clicar e dar um enter, ele vai extrair um arquivinho chamado LP. Esse arquivo ele desaparece rápido, se você não copiar ele logo. Então vamos lá, eu vou clicar e vou copiar rapidinho aqui para a área de trabalho. Olha só. Vamos lá. Executando. Tá, executar. Apareceu, vou dar um CTRL C, cliquei na área de trabalho, CTRL V. Beleza, agora ele está na área de trabalho. Olha, ele sumiu daqui. Mas beleza, então ele está na área de trabalho. Aí é só você seguir as instruções, pessoal. É muito simples. Você vai ter que abrir o CMD, que é o prompt de comando do Windows, né? Você vem todos os programas, acessórios, CMD. Mais uma coisa importante, você tem que executar ele como administrador. Clica com o botão direito, executar como administrador. Senão você não vai ter todas as permissões necessárias. Aí como já está nessa instrução aqui, os comandos, para não ter que gravar de cabeça, é só dar um CTRL C, CTRL V. A pessoa que fez, ó, ele tinha dado esse comando para procurar o pacote de idioma no desktop dele. Só que, pelo jeito, dentro do desktop dele tinha essa pastinha A, depois o nome do arquivo. Então eu vou colar aqui no prompt e só vou excluir esse caminho que procura dentro da pastinha A. Então ficou para procurar dentro do desktop o arquivo lp.cab, que é esse aqui. Eu não vou dar enter agora para executar o comando, senão ele... porque o meu já está traduzido, já é português. Mas esse, depois que você dá enter aqui, ele vai demorar um bom tempo. Ele demora mesmo. Mostra uma porcentagem até 100. Aí depois ele mostra que foi concluído. Depois você vem para esse outro, essa outra linha de comando. É importante que aqui, ó, o final do comando seja ptbr, que é para ele traduzir mesmo para português brasileiro. Aí você copia e joga no prompt. Depois um outro comando, esse aqui você copia também e joga no prompt. E depois disso tudo você fecha o prompt de comando, depois de executado essas três linhas de comando. E aí você vai lá no regedit, que é um dos registros do Windows. Você vem aqui no executar, digita regedit, vai abrir. Aí você segue esse caminho, ó, que está escrito aqui, hq local machine, system, current control set, control, aqui, mui, ui language. No seu Waze, se você baixou o Windows em inglês, ele vai ter uma outra pastinha dessa aqui com en-us, ou algo assim, que é tipo em inglês dos Estados Unidos. Você clica em cima da pastinha, dá um delete e confirma. Aí vai ficar só essa pasta do idioma português. Depois disso tudo feito, só reinicie o computador e seu Windows vai estar traduzido. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um joinha, compartilhe, se inscreva no canal que eu vou continuar fazendo mais vídeos. Muito obrigado.